Música Vou parar daqui a 50 milhas para a gente lavar o caminhão, comer alguma coisa, fazer o break de 30 minutos E depois seguir viagem Música Banho tomado, agora vamos nós, tomar banho e acelerar que a gente vai dormir ali pelo deserto ali Música Pra quem sabe o que é isso aí, deixa nos comentários aí que eu não sei o que é não Música É negócio de plantação aí Música Arizona é o palco Música Vale tomar um banho E... Música Acelerar Música Música Deu uma esquentadinha bem pouca, mas ainda tá frio Música Quer ver um negócio bem legal Que tem aqui quando a gente chega aqui nesse posto Música Música Olha esses cactos Música Eu peguei uma semente desse grandão aqui, dessa redonda Música Mas não nasceu não Música Semente aqui ó Música 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 Aqui é a capital mundial dos cactos Música Olha outra aí ó Deixa eu ver se meu banheiro tá pronto Música Música Tá não, eu sou o próximo da... Sou o próximo da... Da fila Música Pai, esse lugar aqui é um calor É um calor terrível Terrível Música É até estranho É até estranho Música 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 Muito estranho Música Porque esse aqui no lugar não faz frio não Vamos lá, vamos que vamos Deixa eu esperar aqui depois desse troque dele Música Música Prontinho Música Procedimento realizado com sucesso. Banho tomada, putz. Já esqueci minha toalha. Acho que eu já devo ter esquecido umas 10 toalhas. Nos banheiros. Agora é só acelerar e parar pra dormir. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tá gravando, cara. Tá gravando. Vamos que vamos. Banho tomada com sucesso. Mesa limpa. E esquentando a marmita. E amanhã eu vou ter que providenciar a fazer comida. Porque minha marmita é a última. A partir de amanhã a gente já começa a produzir nossa própria comida. Make by myself. Ai, aí tá friozinho, cara. Tempo estranho aqui. A galera tem me perguntado aí por que que eu não filmo dentro dos trocos top. Filma dentro do trocos top, é legal. Vocês lembram de um vídeo que ficou pra sair lá de Pampa, no Texas? Que depois já o vídeo sumiu e não apareceu? Eu tô tentando arrumar aquele vídeo, mas não consigo tempo pra fazer isso. Aquele vídeo lá de Pampa, no Texas. Eu entrei dentro do trocos top e filmei. Só que tinha uma música ambiente, tocando uma música nos falantes da loja e tava bem alto. E o YouTube barrou esse vídeo. Por causa daquela música que aparece eu falando dentro do trocos top. E aí tá a correria, cara. Com os vídeos pra fazer. E aí eu tenho que voltar naquele vídeo. Tentar achar onde é que tá as imagens. E gravar ele. Tentar ver se eu consigo. Mas é por isso... Agora, por exemplo, eu saí na loja ali e tava música alta. Se eu gravo lá dentro e... E mando as imagens lá de dentro com essa música, o YouTube corta... Não deixa eu publicar o vídeo. É um saco esse trem. Mas vamos que vamos. Só comer aqui e acelerar. Nois. Ô galera, esquentou, esquentou. Deu até pra pôr a câmera lá fora aí. Esquentou, rapaz. Estamos perto da divisa com o Califórnia já. Perto da divisa. Eu enchi o tanque ali onde eu tomei banho. Lavei o caminhão. Mas antes de entrar na Califórnia, eu vou botar diesel de novo. Vou completar de novo. É porque lá na Califórnia tá cruel o preço do diesel. Só se não tiver jeito. Abacelar. Mas se a gente tiver jeito de abacelar fora de lá, a gente faz. Continua ventando. Muito vento. Esse pauzeiro aí tem que ficar esperto com ele. Porque ele tava jogando demais em cima da gente. Rapaz, subiu quase a 80 Fahrenheit, cara. Vamos acelerar, vamos acelerar. Tá vendo aí? Arizona. Interestadual 10. Essa Interestadual 10 vai até a Flórida. Até a Flórida, essa Interestadual 10. Cara, eu não sei se dá pra vocês verem, mas em cima dessa montanha aí, tem cacto, cara. Os cacto em cima da montanha aí. É pura pedra. Pura pedra. Mas os cacto tá lá. O mais engraçado é que... Esses cactos, quando você cruza o estado da Califórnia, não vê um cacto desse. Impressionante. Como a vegetação muda de um estado pro outro aqui. Do estado do Arizona, cacto pra todo lado. Quando entra no estado da Califórnia, não vê um cacto. Engraçado, né? Já é uma 30 milha da fronteira. Mas eu vou pôr diesel. Vou encher de novo o tanque. Vamos que vamos. Acompanha aí. Arizona. Deserto Arizona, depois deserto Califórnia. E é só deserto. Fala comigo, galera. Deserto da Califórnia. Bem no meio do deserto. A sorte que eu achei um posto aqui. Tem umas vagas aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se eu mostrei a carga, mas eu mostrei sim. Olha aí. Desertão da Califórnia. Tem nada. Só exposto aqui, cara. Tem um museu ali embaixo. Depois eu vou levar vocês lá pra ver o museu. Parece que é de tanque de guerra. Magui de guerra. Tamo aí. Tá sol, mas tá frio aqui fora. O vento tá frio. Isso aqui vai esfriar de noite, viu? Uma hora dessa já tá o vento frio. Vou ver se eu acho alguma coisa ali pra comer naquele posto. Vamos dormir. Sair na madrugada. Porque... A gente tem quatro horas de diferença, né, cara? Por exemplo, são 4h39 agora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Duas horas da manhã a gente vai sair. É mole? Duas horas da manhã. Califórnia tem diferença de 4 horas. Vamos tratar de dormir. Meu relógio biológico agora são... 4, 5, 6, 7, 8 e 40 da noite. Daqui a pouco eu tô com sono. Olha que diferença. 8 e 40 da noite. Olha o solzão. Só vou dar um rolezinho ali naquele... Museu ali. Só pra mostrar pra vocês. Eu vou botar minha blusa aqui. Tá sol, mas tá frio, cara. Tá frio. Vou ver se eu acho alguma coisa ali pra comer naquele posto ali também. Apesar que eu tenho aqui, mas... Vê se eu acho alguma coisa diferente ali. Ou não é? Vambora? Vamos que vamos. Olha os canhão. É o museu aí. É o museu aí. Mas tá fechado. Mas eu vou mostrar pra vocês os tanques ali. Tá ventando, né? 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 É grande, viu? Tem um bocado de tanque aqui, viu? Pena que tá fechado o museu Vamos procurar o feio do caminho da onde a gente veio Comer alguma coisa ali, capotar Duas horas da manhã estamos saindo Olha o tamanho desse covo, cara Bicho é grande, viu? Parece um urubu E esse canhãozão aqui? Olha o tanto de boca Vamos que vamos Cara, no meio do deserto Tem esse posto aqui, ó Tem nada, nem pra trás, nem pra frente Nada Daqui a 40 mil Que vai ter um posto de gasolina Os viajantes param aqui pra comer alguma coisa Comprar Porque não tem nenhum morador aqui, não Isso é museu, restaurante Posto É a morar no meio do deserto Sei lá, aqui tem uns doidos que moram, né? Tchau 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 Chegamos, povo O povo Diamond Pet Foods Rapaz, agora que eu tô vendo que é pra comida de animal Mas vamos que vamos Ai Essa porta aqui eu não fechei E ficou aberta Deixa eu fechar minha calça aqui também Graças a Deus, graças a Deus Só descarregar e partir o próximo Partir o próximo Aqui a gente não para Deixa eu desamarrar aqui Depois eu troco ideia com vocês Tudo que eu vou falar com vocês aqui agora Eu tinha gravado sem áudio, cara Ai meu Deus do céu A expiração some, né? Só tem uma expiração Eu só funciono uma vez Mas vamos tentar Gravar de novo Falar de novo O que a gente tava falando Califórnia Eu tô esperando aqui Os caras da máquina Vim Tirar aqui as peças O cara me falou que 20 minutos Daqui a 10 ou 20 minutos, né? E é o seguinte Como vocês sabem Nessa época de inverno Eu costumo rodar Na... Deixa eu olhar aqui Se tá gravando áudio, cara Alô, alô Tá gravando Nessa época de inverno Eu costumo rodar na parte de baixo aqui Da 40 pra baixo, né? Inclusive eu tenho até a próxima carga Texas Vamos voltar pra lá Porque eu evito de ir lá pra cima Né? Porque tá... Tá... O bicho tá pegando de neve pra lá Né? Além de... Os caras fechar a estrada A gente não consegue descarregar Por causa da neve Fica preso na estrada É perigoso Então eu evito Só quando não tem jeito Tem uma carga muito boa A gente vai Né? E o que tá acontecendo aqui Na Califórnia? Novembro Agora Tá pra se aprovar uma lei Né? Que... Os caminhoneiros A gente não vai poder mais vir pra cá É... A menos que tenha uma filial aqui Né? Se minha empresa tiver uma filial aqui Pode vir trazer carga E sair daqui Novembro Eles vão... Eles estão pra aprovar essa lei Né? O que que acontece? As empresas Como aqui é um estado democrata Né? Geralmente os estados democrata Os impostos são absurdos Deixa eu aproveitar e limpar a lente aqui Geralmente Dá uma pesquisada aí Eu não gosto de falar de política Mas não tem jeito Isso que eu vou falar Interfere diretamente na política Né, cara? Geralmente os estados democrata Tem muito imposto E é muito imposto Tudo é muito caro, né? E aí As empresas Muitas empresas saiu daqui Inclusive Eu levei material de empresa Que mudou daqui pra Georgia Né? Eu levei equipamento deles Uma vez aqui Duma empresa que tava saindo Por quê? Imposto absurdo Os caras tão pagando pra trabalhar E eles tão querendo Aprovar essa lei, né? Vai vendo A empresa vai poder transportar aqui E aqui Olha... Seguramente 80% das empresas Que vem aqui Não tem... Não é daqui Desses caminhões Que é muito caminhão Que vem pra Califórnia 80% da Califórnia Dos caminhões Que vem pra cá Não tem filial aqui Né? E ontem Ontem eu tava lendo uma reportagem Na CNN Vou até mandar essa mensagem Pro Ed aqui Que ele tava mandando mensagem Que ele tava mandando mensagem aqui Vou mandar pra ele ver Eu tava vendo a reportagem Que tava saindo na CNN Na CNN Aqui Aqui em Los Angeles Los Angeles Traduzindo Los Angeles Os Anjos Né? Que de anjo não tem nada Naquele lugar ali, né? É só o nome Los Angeles Os Anjos Tem um porto ali gigantesco Gigantesco Eu não sei que tamanho de porto Que é esse Mas seguramente Tá um dos maiores do mundo aí Tá ali entre os primeiros, né? Não sei falar se é ou não Mas é muito grande Que eu já fui lá O que acontece Lá não tem onde Estacionar mais navio Não tem onde pôr mais Mais Contêine Tá um caos no porto De cheio de contêine E navio pra todo lado E não tem onde pôr Por conta da pandemia Falta de mão de obra O povo não tá trabalhando E tá lá A bagaceira Né? O país vai acabar parando Aqui o estado Vai acabar parando Por causa desse porto aí E um dos motivos Além desse Da falta de mão de obra Caminhoneiro Não tem Não tem caminhoneiro Pra fazer a mudança Do... Transportar os contêines Né? Porque você sabe Que aqui tem muito trem Os trem trabalha duro Mas não dá conta, cara Não dá conta Aqui o caminhão Vou falar pra você O caminhoneiro aqui Bota... É... O caminhoneiro que bota esse país Pra girar, ué Não tem outra Esse país É a potência aqui É por causa dos caminhoneiros Que faz girar tudo Essa... Essa engrenagem E não tem caminhoneiro Eu fiquei sabendo Que estão transportando aí Estão pagando Nove mil dólares Pra... Pra transportar um contêiner Nove mil dólares Pra... Pra transportar contêiner E não tem Caminhoneiro Né? Né? E eles querendo aprovar essa lei aí Como é... Que eu acho que não vai passar, né? Porque não tem condição, né? Mas... Era isso que eu queria falar pra vocês Não gosto de falar de política Mas não tem jeito, né? Pensei que já tinha desligado É a outra câmera aqui que desligou Mas... É isso, senhores O que nós estamos passando aqui É... Olha o estado dos... Dos... Dos navios que tá lá, ó E não tem como descarregar De contêiner Olha o tanto de contêiner Que tem esse navio, cara Cê tá maluco, cara Mas vamos que vamos Esperar aqui Descarregar aqui Pra nós correr ali Pegar outra carga E ir pra um lugar Tomar um banho Descansar E partir o próximo, não é? Vamos que vamos Só pra matar aquele assunto Eu esqueci um detalhe importantíssimo Já descarregamos O inverno aqui Uns 30% mais ou menos De 25% a 30% Dos caminhoneiros Para de trabalhar Uns porque vão pro país de origem Outros porque tem medo Outros porque não gosta de trabalhar no frio E aí... Isso acontece aqui Só mais essa informação Eu sei que muita gente vai me perguntar aí Como é que faz Pra vir trabalhar de caminhoneiro aqui Eu não sei, galera Não sei Eu não sei nada desse trem de trabalhar aqui Eu não conheço nenhuma empresa que tá pegando Eu só tô falando isso porque Pode ser que eu não venha mais pra Califórnia, né? E eu preciso passar isso pra vocês Mas de informação de imigração De informação de... De trabalho Se a empresa contrata Não sei falar, cara Eu nunca vi nenhuma Mas... Vamos próxima Bora povo Bora povo Mudança de plano Mudança de plano Cancelar uma carga O cliente avisou que só podia receber na segunda-feira Eu falei Não, essa carga vai entregar sábado Como é que eu vou entregar na segunda? Negativo Segunda-feira eu pego uma carga de amanhã pra segunda Pagando três vezes mais, é ou não é? Prefiro Tô chegando no troco-stop aqui já Do lado Do lado Cinco milhas tem um troco-stop Mó sorte, cara Um fly-jay Aí vamos descansar, né? Tomar um banho Descansar E... Amanhã a gente pega uma carguinha aí pra entregar na segunda Quinta-feira Sexta, sábado, domingo, segunda A carga pagando aí três... Três vezes mais, é Eu prefiro É ou não é? Vamos que vamos Aguarde cenas Dos próximos capítulos E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia Vou fechar a janela aqui por causa do barulho Estamos aqui pra carregar Nessa empresa aí, ó Chama... GAF Materiais Corporativo Vou mostrar pra vocês o... O trajeto aqui que a gente vai fazer Nós estamos aqui na Califórnia Aqui, tá vendo? Na cidade de Shaftar Shaftar, Califórnia Tem dois caminhos pra gente ir Por baixo Vai passar aqui por dentro Do lado de Los Angeles Pura 10, né? Direto Vai passar em Phoenix Esse caminho que a gente fez de volta Vamos lá pra New Orleans New Orleans Aí mesmo, ó Muito doido Muito doido é aqui, ó Eu já vim aqui, ó Vamos pra cidade dos pântanos Dos pântanos Só que a gente vai pela 40 Não vou vim por aqui, não Vou por aqui por onde o Google tá me mandando, tá vendo? Vou sair daqui, subir a 99 Esse pedaço aqui Pego a 40, vou subindo Aqui pela Califórnia Aí chega o Flagstaff Muito doido, aqui tá o Grand Canyon aqui E Flagstaff Vou descendo em direção a Albuquerque 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 Continua até Amarillo Amarillo Eu desço a 2,8 A 2,9,5 2,7,5 Alguma coisa assim Essa que eu sempre passo Passo dentro de Dallas 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 Eu vou na 20 até essa Shareport Aqui Daqui eu pego a 49 Eu acho que é 40 Não é isso 49 descendo Então E tô lá nos Pântanos Na 10 Ou eu posso vir por baixo 10 Direto, tá vendo? Direto a 10 Aqui Mas tá longe Pela 10 tá dando muita milha Muita milha não Tá dando um Um pouco de milha, né? Total de De milhas 1.950 Vamos ver se eu for pela 10 Quantas milhas dá Tá dando 150 milha a mais Eu vou pela 40 mesmo Ainda não decidi não Quando eu carregar Eu vou ver aí É que pela 10 Se eu pegar a 10 daqui Eu vou passar do lado De Los Angeles ali, cara Rapaz E é um Deus nos acuda É um trânsito É um trânsito É um trânsito na 210 Né? Eu vou, tô esperando aqui 7 e meia A moça pediu pra mim Já fui lá, peguei o papel Já preenchi Aí ela falou pra mim Seu apontamento é pras 8 Quando for 7 e meia Você vem aqui pra portão Já são o quê? 7 e 15 Mais 15 minutos A gente encosta ali E pronto E vai carregar Shingles Então aquele material Que eu levei lá pra New Orleans também Ali perto de New Orleans Do furacão que destruiu Aquele material de construção É aquilo que a gente vai levar Carguinha boa, baixa Não vamos sofrer tanto com o vento Que pense Tá cruel aqui Shingles E aí Nós vamos lá, né? Bom dia, bom dia a todos Aguarde cenas Essa viagem vai ser legal Tentar gravar bastante coisa Vou ver se eu consigo usar o drone A ventania tá demais aqui Tá cruel pra usar Mas vamos ver aí pra frente Aguarde cenas dos próximos capítulos É nóis É nóis